Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo Vamos tentar, mano, sério, bater muito like mesmo Porque senão, galerinha, a série vai ter que acabar Porque vocês não tão deixando o like no vídeo Não tão deixando o like no vídeo Então deixa o like, senão eu vou acabar, sério, galerinha Eu vou acabar, ó, tá avisado, hein? Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e é nóis, galerinha Valeu, falou e tchau Então, Sarada Ai, eu não vou me acostumar com você com essa voz, juro Tá difícil de acostumar, mas eu juro que eu vou tentar acostumar Eu já cumpri pão e voltei, Saruto Saruto? Você tá ficando louca? Saruto não, nossa, Boruto Ai, meu Deus do céu, Sarada, Sarada É que eu tava falando com o Saruto agora há pouco Você falou com o nosso filho? Ah, falei o pariu O que que ele falou da sua voz, Sarada? Ele falou que minha voz tá maneira Mentira Que ele gostou da sua voz Sim Não, 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 não pode ser Você não notou nada de diferente no nosso filho, não, né? Ai, meu Deus É, eu só vi ele de relance Ele tava falando comigo pelas costas, assim Eu tava comendo pão enquanto eu tava falando Ufa, ainda bem que você não viu Por quê? Nada, 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 não Nada, nada Eu juro Relaxa, mas já comprei tudo, tá? Ah, por que que você tá com o meu cartão de crédito? Eu comprei umas coisas pra mim Devolve o meu cartão de crédito Mas é nosso É meu É nosso Você não era assim, Sarada Você não chorava por qualquer coisa antes Tá, o que você quer agora, Boruto? Até a personalidade dela mudou Ai, meu Deus do céu Voltou Que? Cadê você? Tô aqui fora Tá, eu quero ver uma coisa em você Já que você ficou tanto tempo fora Voltou Teve esse negócio aí de... Trabalhar pros etos Eu acho que você ficou mais forte Não ficou, não? Hum, eu acho que sim Olha só um pulinho meu, ó É, acho que você tá mais forte Eu quero ver quão mais forte você ficou Mas eu acho que não vou usar tudo Vai sim, por que que não? Eu acho que não Vai usar tudo sim Ativa seu Rinnegan agora, vai, quero ver Não Jutsu, bola de fogo Ativa seu Rinnegan, eu quero você ativar Ativa seu Rinnegan Meu Rinnegan agora? É, eu quero ver o seu Rinnegan Vai, Sarada Ai, ai, ai Será que eu ativo? Vai, Sarada, eu quero ver seu Rinnegan Vai, vamos ver se você consegue Então, calma Vem aqui, vem aqui Deixa eu apagar esse fogo aí Ai, meu Deus do céu O que que você quer fazer? Tá, vai, e agora? Eu vou ativar meu Rinnegan, tá? Tá, então vai Vamos ver se você consegue ativar seu Rinnegan Ah, mas eu tenho medo que eu fico mal Você não vai ficar mal Eu tô aqui pra te proteger Rinnegan Você ativou ele? Vai, deixa eu ver o seu Rinnegan Meu Deus, você realmente consegue ativar ele, Sarada Isso é muito... Agora vamos lutar, vamos lutar Bruto Shidori Meu Deus, ela tá louca Ela tá ficando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Calma, calma Tá Sarada, se você começar a dar um monte de vestidura assim Sem ter um alvo certinho Você não vai acertar seu adversário Por quê? Porque você tá fazendo igual louco Soltando vestidura igual louco Você tem que focar no seu adversário Hum, tá bom, tá bom Então, tá bom Igual olha só daqui Jutsu mal de fogo Viu como é muito mais útil Sarada Sarada Ah Tá Agora eu quero te mostrar um Jutsu novo, Sarada O que? O que foi? Jutsu cristais Energia Desde quando você tem esse Jutsu de cristal? Não sei Meu Deus Será que isso é coisa do Zetsu? O Zetsu que colocou isso em você? Eu acho que sim Sarada, quero te mostrar um Jutsu novo agora Mas eu não vou poder utilizar ele contra você Por quê? Bom Digamos que é perigoso eu acabar com você com esse Jutsu Ah O que é isso? É meio que um Rasenga elemental Ele tem todos os elementos da natureza em um só Rasenga Eu Eu O que? Eu vejo uma energia gigante com meu olho nisso É, então Nem mesmo seu pai deixou testar nele Imagina em você E seu pai é bem Eu tô testando nessa árvore então, vai Na árvore? É Mas essa árvore vai acabar caindo, Sarada Tenta Ai, tá bom, vai Três, dois, um e... Rasenga! Eu não acredito Garuto, olha o que você fez Ai, meu Deus Volta isso logo, vai Usa o seu, sei lá, alguma coisa Não, eu não posso usar o Ying Yang pra voltar Meu Deus Por que 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 ele tava ali? Eu não sei Por que tem um clone do meu pai aqui Será que era? Ele tava ouvindo Será que eu... Ele tava ouvindo Era meu pai mesmo? O pai Não é possível Eu acho que sim Por que que teriam clone do da... Não O que? Não Não pode ser o que eu tô pensando que seja O que? O meu pai tá desconfiado de você, eu acho, Sarada Será? Ele já tinha comentado comigo isso Que tava desconfiado de você E se ele contar pra alguém A gente tá tudo ferrado, Sarada Eu não posso deixar isso acontecer Eu vou ter que ir atrás dele Eu vou ter que ir atrás dele Eu não posso deixar isso acontecer Porque se ele falar pra alguém Que tem meio que autoridade Você vai ser meio que presa, Sarada Não, 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 não É sério, é sério isso Se ele contar pra alguém com autoridade Você vai ser presa Mas... Não, não Não é possível Tá, eu vou falar com o seu pai e com o meu pai Tá, eu já volto, Sarada Tá bom Ai, meu Deus do céu Tá, garoto Por que que meu pai mandaria um clone Atrás de mim, Sarada? Ele tá desconfiado de alguma coisa Ou ele sabe de alguma coisa Já que a gente também sabe Ai, eu vou falar com o Tio Sasuke agora Ai, eu vou brigar muito com o meu pai Ele não sabe as coisas que o Sarada passou Meu Eu até entendo ele Sabe, porque ela Meio que traiu a vila Mas ela passou por muita coisa Ela teve esse negócio do Zetsu Até a voz dela Que foi um efeito colateral Do Jutsu Do Tio Sasuke Foi uma coisa que ela passou Então eu acho que Deviam dar uma segunda chance pra ela E eu como Hokage Vou dar uma segunda chance pra ela Porque eu sei que ela vai conseguir Fazer as coisas certinho Tá, eu vou conversar com o meu pai agora Pai, por que você fez isso com a Sasa O que? Tio Sasuke? Ah, oi Ai Oi, Boruto Oi Que que você tá fazendo aqui Dentro da casa do meu pai? Ah Eu tava aqui Eu tava falando com ele agora há pouco Com ele agora há pouco É? Tá, e cadê ele? Pai! Não, não Ele não tá mais aqui Ele falou que tinha uma missão urgente Uma missão urgente? Quanto tempo faz que ele saiu? Hum Deixa eu pensar Uns 15 minutos Ai meu Deus do céu Tio Sasuke ferrou muito Por quê? Por quê? Eu só tava falando com ele sobre As coisas Eu não contei sobre a Sarada Mas ele disse que tava desconfiado com alguma coisa É sobre a Sarada Tio Sasuke Eu tava treinando com a Sarada Eu tava vendo se ela tava mais forte E eu usei o meu Rasenga Elemental E de meio que destruiu uma parte da casa Sabe? Da árvore Onde você mora E ele tava bem debaixo da árvore Tipo Um clone dele ou ele? Um clone Porque quando eu usei o Rasenga Ele ficou no chão O clone E eu acho que ele ouviu tudo Ele passou pro original dele E ele vai fazer alguma coisa contra a Sarada Tio Sasuke Não, 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 não Naruto Não, eu não vou deixar o Naruto fazer isso Por quê que ele faria um negócio desse? Por quê? O Naruto também não pode fazer mais isso Ele não é o Hokage mais É, mas ele tem muitos contatos Nesses casos que ele é muito respeitado No mundo Nem esqueceu disso Ele não ia fazer com você isso E seu pai? E se ele tiver Meio que bravo com a Sarada? Prova ter tido filho com outro cara Não, não Ele não pode fazer isso Ele não é desse tipo Eu tenho certeza Que ele não é uma pessoa vingativa Meu pai realmente não é assim Ele lembra muito Por que tu acha que eu sempre falo Que você lembra muito ele? Mas por que será então Eu estarei espionando a Sarada Quando a gente tava lá conversando? Se ele quer saber se ela não vai te atacar Se ela não tem nenhum indício ainda De poder maligno Você acha mesmo então Que o meu pai não tem nenhuma chance De denunciar meio que a Sarada? Eu acho Acho que ele tá querendo ver se você Se ela não vai te atacar, entendeu? Se ela não vai acontecer alguma coisa com ela Porque ela já passou por alguma coisa difícil E ela pode estar diferente, entendeu? Então eu acho que a gente pode confiar Meio que no meu pai, né? Ele é meu pai também Eu acho que ele não faria uma coisa dessa Bom, eu espero muito Que ele não ferre com ela Porque, meu Ela passou por muita coisa aí Até pra mim Tá muito difícil se acostumar com isso, sabe? Da voz dela Eu acho que não vai me acostumar tão cedo com isso Então O que você acha, Sasuke? Eu acho Que a gente devia fazer o seguinte A gente devia uma hora Falar com o Naruto Falar certinho com ele Sobre essas coisas que estão acontecendo Pois ele também deve saber, eu acho É, o meu pai não é bom nem nada, né? É Tá, tudo bem Então se você acha que pode ficar tranquilo Eu vou ficar Mas só uma coisa Hum Por que a casa dos meus pais Está cheia de foto sua? Ah, e o Naruto falou pra mim Que ele gostava muito de mim Como amigo e colocou Não, eu vou tirar isso Pelo amor de Deus Não, para Pelo amor de Deus Para O que que é isso? Olha essas fotos na casa do meu pai Minha mãe Não merece você olhar pra sua cara todo dia Tio Sasuke Para com isso Essa Olha aqui Olha como ele gosta da nossa amizade É sério isso? Sim Porque minha mãe tem que tomar café todos os dias Olhando pra você E pra Sakura beijando O meu pai Eu tenho certeza que ele não deixou você decorar a casa dele Não fui eu que decorei Foi ele mesmo Ai meu Deus do céu O meu pai está ficando louco Só pode Tá Não é louco Ele gosta da nossa amizade E daí Eu gosto da nossa amizade também Eu não tenho um monte de coisa no seu na minha casa Eu vou lá no teu quarto lá pra Não Meu primeiro Meu quarto não Vamos indo lá Não Ou se eu não já botei já né Não ouse mexer no meu quarto Não ouse mexer no meu quarto É sério isso? É sério isso? Eu juro que eu não dormi esses tempos atrás Não olha essas marcas aqui de cama tá? Por que você está dormindo no meu quarto viu senhor Sasuke? Eu estava relembrando os velhos tempos Eu vou te dar um rasengan elemental Não Eu vou Você está dormindo no meu quarto de criança Não Eu já estou bem longe daí Ah Sasuke Tá tudo bem Pelo menos ele acha que o meu pai não tem nada a ver com isso Eu espero Porque senão a Sarada vai estar totalmente ferrada com isso Ela merece uma segunda chance eu acho Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance Ai meu Deus Tchau Das Obrigado.